O Outro Olhar de hoje é uma produção de Bruno Gael, da TV Sem Cabo. Ele conferiu, na semana passada, em São Paulo, o maior evento de cultura de internet do país, o IUPES. E uma outra atividade, e entre uma atividade e outra, uma pergunta. A televisão vai deixar de existir por causa da internet? Eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu acho que são veículos diferentes, com conteúdos diferentes, com qualidade diferente. A TV tem um público diferente da internet, então tem alguns conteúdos que são melhores para a internet do que para a televisão e por aí vai. Mas vamos trilhar paralelos desde muito tempo ainda. Todo mundo continua assistindo, só que por outras formas. Talvez você tenha perdido o Ibope. O Ibope está mais do que na hora de acabar, isso é uma coisa muito antiga e tal. Mas aos poucos as coisas vão ficando mais homogêneas, né? A tendência é a internet e a TV virar a mesma coisa. A TV pautando a internet é uma coisa muito legal. Pegando, tipo, ah, o famosinho da internet, a Luiz, apareceu em todo lugar, para a nossa alegria, a Idem. Então, em 2012, principalmente, está sendo muito forte a inserção de personagens da internet, de memes na internet, virais na internet na TV. A televisão também entendeu que ela já não manipula tão facilmente quanto ela manipulava antes, porque hoje tem outras formas das pessoas terem acesso à informação. Hoje em dia, as pessoas podem não só se basear naquelas coisas que elas são forçadas a ver. Ela pode, na internet, tirar suas próprias conclusões, ver um assunto com várias opiniões diferentes. Eu acho que isso é sensacional. Cabe agora a gente decidir para que lado a gente vai olhar.